O que você está achando de, novamente, os títulos IPCA todos pagando IPCA mais 6? Se isso é sustentável, se vai continuar acontecendo, se vai reduzir? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que toda vez que a gente fala de investimento, é importante a gente deixar claro duas coisas, perfil de risco e prazo de investimento. Então, a minha visão de investimento sempre é de longo prazo, eu diria longuíssimo prazo. Isso tem várias razões, tá? Uma delas é que eu trabalhei muito tempo em mercado financeiro e descobri algumas coisas. A primeira bacana é que eu sou absolutamente fora da curva de pegar as tendências de longo prazo. Já conheci gente tão boa, não conheci ninguém melhor. A segunda é que eu sou absolutamente horroroso com as tendências de curto prazo. Se eu fosse um day trader, certamente você estaria me vendo debaixo da ponte. Então, por que isso é relevante? Porque eu jogo o jogo que eu sei jogar, que é longo prazo. Então, pra mim, a oscilação do mercado amanhã, nessa semana e nesse mês, são irrelevantes porque eu não as pego bem. Se eu conseguisse, eu aproveitaria. Mas eu não sei fazer isso. Então, a minha visão é de anos, às vezes década. Então, a primeira coisa pra ficar clara. A segunda, perfil de risco. Eu sou um cara com um apetite pra risco completamente fora da curva de quase todo mundo, por várias razões. Primeiro, porque o grau de segurança que eu tenho nas coisas que eu faço é grande. Isso não me deixa vulnerável ao que eu chamo fazer a coisa errada na hora errada, que é você faz, mas você não tem muita convicção. Com toda certeza vai ter coisa que você vai fazer errado, o mercado vai contra você. Se você não tem convicção, você sai no pior momento de preço possível e transforma o que é uma oscilação temporária numa perda permanente. É uma coisa que eu já me conheço o suficiente pra saber o que eu consigo fazer. Então, eu tenho um apetite de risco que não é padrão. Dito isso tudo, como é que eu vejo o mercado? Ponto número um. Eu acho que você tem um monte de oportunidades excelentes em Bolsa que tem a ver com o seguinte. A gente está na fase do ciclo econômico que Bolsa, não só brasileira, mas de emergentes, exportadores de commodities, vai melhor. Com um detalhe, os primeiros quatro meses a gente foi muito pior. Então, a gente ficou muito mais barato. Essa é a minha percepção. Segundo ponto. Então, de novo, eu estou olhando pra anos, eu não estou olhando pro que acontece semana que vem ou mês que vem. Segundo ponto. Acho, sim, que ativos indexados à inflação são uma oportunidade absolutamente maravilhosa. Digo-se de passagem, se eu tivesse hoje como gestor, com tudo que eu falei de Bolsa, se eu tivesse hoje como gestor de um fundo de pensão que tem uma meta atuarial, que em geral é 6% mais inflação, bicho, eu não colocaria, apesar de tudo que eu vejo de potencial de positivo de Bolsa, eu não botava um centavo em Bolsa porque eu compro um título público que está me garantindo os próximos 35 anos, que eu não corro risco nenhum e está tudo garantido, acabou, game over. Senta em cima disso e está em vida resolvida. Só que eu acho que vale para as pessoas físicas também. Eu acho que a oportunidade é absolutamente gigantesca nos títulos públicos. particularmente eu gosto dos mais longos, porque, de novo, você pegar uma taxa dessa e travar, gosto dos mais longos pelo seguinte, para quem não está preocupado com o market to market que vai acontecer da sua carteira, que agora ele é feito. Porque no passado o cara não tomava susto porque o papel era marcado na curva. Ele nem via. Ele não via. Agora, se esse cara vai olhar, porque ele pegou um título longo, o duration é longo, ele vai ter oscilação de preço grande se essa taxa subir mais. E quem falou que não vai subir mais? Eu não tenho a menor ideia se ela não vai subir mais. O que eu sei que é uma taxa que, para longo prazo, vai ser excepcional. Então, o meu ponto é, compre desde que você aguente a oscilação. O comentário que eu fiz para a Bolsa vale igualzinho. Então, as duas coisas que eu mais gosto são títulos indexados à inflação e Bolsa. Em paralelo, eu acho que hoje tem bastante valor também nos prefixados, mas eu gosto menos, porque eu acho que a beleza dos títulos indexados à inflação hoje é que eles te dão uma... Eu acho a coisa mais linda do mundo. Ele te dá proteção, principalmente se você pegar os mais curtos contra a inflação, e com uma taxa altíssima. Então, é uma coisa maravilhosa. Você é pago para comprar um seguro. Normalmente, o seguro custa e custa caro. Não. No Brasil de hoje, é maravilha. Você é pago para se proteger. Então, aproveite e faça isso. Aí são os títulos curtos de inflação que fazem isso para você. Os prefixados, eu acho que eles têm taxas altas, eu acho que eles vão ganhar dinheiro, mas no Brasil tem sempre um risco embutido. No Brasil não. Hoje eu diria em qualquer lugar do mundo, mas particularmente no Brasil, a gente tem, de tempos em tempos, a gente tem repiques inflacionários. Então, como é que funciona assim? O Brasil, em geral, a gente tem números muito perto da meta de inflação a maior parte do tempo. Aí você tem um choque externo qualquer, uma grande desvalorização cambial, e a taxa de inflação que estava na meta, de repente, ela vira três vezes a meta. E nessa hora, você é pago no título indexado à inflação, você sai ganhando, mas você vai tomar uma porrada no teu prefixado. Então, é por isso que aí eu olho com muito mais cuidado os prefixados. Os pós hoje eu não gosto, os indexados à CDI, enfim, porque como eu falei, eu acredito que a taxa vai, considerando não os próximos meses, mas o próximo, vamos dizer, um ano e meio, acho que a gente vai ter uma queda de juros maior do que o mercado está precificando, talvez bem maior, dependendo um pouco de condição externa, dependendo de algumas coisas. e, sendo franco, condição externa, eu tenho algumas dúvidas grandes, mas o meu cenário mais provável é China acelerando, o que significa preço de commodity dando uma puxada grande, a gente já tem algumas sinalizações, por exemplo, recentemente a gente teve preço histórico mais alto da história do cacau, do café, da batata, estamos começando a ver, particularmente nas commodities agrícolas, algumas das que o Brasil é grande exportador, com exceção do café, que o Brasil é o maior exportador mundial, as outras ainda não chegou a isso, mas acho que a gente vai ver um movimento de puxada. Então, acho que tem uma oportunidade aí. Para não entrar mais em detalhes dos detalhes, acho que já dá uma pitada de como eu estou vendo o mercado hoje. Não, com certeza. Eu já usei uma analogia no passado e acho que ela vale ainda para esse cenário, que de vez em quando no mercado parece que você é um caçador com aquelas nuvens de pato passando na frente, sabe? Você pode ser um péssimo atirador, mas se mirar na direção, você vai matar um pato. E agora tem tanta oportunidade, como você disse, a bolsa está barata, títulos públicos pagando muito e até engraçado, se você entra no Tesouro, eles têm aqueles gráficos de preços e taxas, quando essa taxa dos títulos IPCA+, ela bate 6%, ela geralmente bate e volta, bate e volta, porque alguém vai lá e faz a limpa. São as seguradoras comprando os títulos. São exatamente isso. Os fundos de pensão, eles entram pesados. Então, o ponto onde eu... Tanto que aconteceu uma outra coisa interessante, em geral, o que você tem é que quanto mais longo o prazo de um título, mais alta é a taxa e particularmente quando você vê nos títulos indexados a IPCA, isso fica muito claro. Na última semana não foi o que aconteceu. Por quê? Porque o que os fundos de pensão fizeram foi exatamente o que eu falei, foram buscar os títulos mais longos possíveis. Então, você tinha uma taxa que subia até mais ou menos talvez a NTNB 2000 e pico dela, acho que estava na 40, 35, alguma coisa do gênero e depois dava uma caidinha exatamente por conta disso. É, se a gente olha aqui no Tesouro Direto e aqui nós não temos todos os títulos, mas acessíveis para pessoa física, o 2035 está pagando ligeiramente a mais do que o 2045. É, e se olhar para frente deve cair até um pouquinho mais, que é exatamente isso que eu estava dizendo. Uma coisa que eu sinto saudade da Dilma, agora eu já sou socialista na Austrália falando isso, mas na época da Dilma a gente viu o Tesouro IPCA mais em 2035 chegar a uma taxa que é IPCA mais 7,8. Foi lindo isso, mas foi muito breve porque logo depois começou a se materializar o impeachment. E deixa eu só explicar uma outra coisa, que aí é só para quem fala, mas Ricardo, mas como é que você pode estar otimista com Bolsa, com tudo o que está acontecendo, com o Brasil, com todos os problemas? Gente, você só tem oportunidade com preço bom e taxa boa quando a coisa está ruim, que é o exemplo que você está dando. Você tem que ter a Dilma fazendo todas as barbaridades. É o seguinte, se você não estocar vento, se você não dobrar a meta que você não tinha, você não vai ter IPCA batendo IPCA mais quase 8%. Isso não existe, tem que ter muita barbaridade.